E aí galera, Alexandre Leps aqui e no vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais em aberto, um bate-papo com vocês mesmo sobre algumas questões que me mandam bastante aqui nos comentários, tá? Eu acho que é bacana a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos falar de uma possível sequência de Monster Hunter Road barra Iceborne, quando poderia chegar esse jogo, o que a gente já sabe sobre ele. Vamos falar também sobre o fim, ou não, do jogo que muita gente me pergunta, sobre o Rises não ser, né, multiplataforma, sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, beleza? Eu espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho do YouTube. Dito isso então, vamos ao vídeo. Como eu comentei com vocês, eu recebo muitas perguntas aqui no canal. Por exemplo, tem gente que ainda pergunta se o Iceborne ainda vai receber alguma expansão, tem gente que pergunta se o Monster Hunter Rise vai ser lançado como expansão do Road também, tem gente que pergunta a data de um novo Monster Hunter para consoles, o Monster Hunter 6 ou Road 2 e por aí vai, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas dessas perguntas, vou estar respondendo vocês e sobre o que a gente já sabe de fato. Começando pela expansão Iceborne, muitos que acompanham aqui já estão mais do que cientes sobre isso, mas sempre tem uma galera que está começando agora, tá? O Road já tem mais de 3 anos de lançado e sempre tem novos players começando, seja pelo Game Pass, seja porque comprou numa promoção, seja porque assistiu um vídeo e ficou aí com vontade de jogar. Então sempre tem novos jogadores começando e eles não têm essas informações. Vamos lá então, o Iceborne ele é uma expansão do Monster Hunter Road e desde o seu anúncio, isso há mais de um ano e meio atrás, né? Se não for mais tempo, quando ele foi anunciado a Capcom já deixou muito claro que o Iceborne seria a última expansão do Monster Hunter Road. Então se você está começando agora, se você acabou de finalizar, por exemplo, o jogo básico está finalizando o Iceborne, não espere por novas expansões. Jogue com calma, aproveite bem o jogo, não fique querendo ruxar, terminar tudo, porque você pode ficar meio frustrado, né? Coisas aí que a gente aproveitou ao máximo, você vai fazer em questão de pouquíssimo tempo, tá? Não haverá novas expansões, ou seja, é aguardar por um futuro jogo da franquia sendo lançado e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Agora, sobre Monster Hunter Rise, eu trouxe para vocês também um vídeo confirmando a versão para o PC, mas tem muita gente ainda que continua perguntando, mandando nos vídeos, ah, mas por que esse jogo não vai vir para PS4, para PS5, para Xbox? Meus amigos, eu não sei dizer, né? Isso aí já estava em desenvolvimento há muito tempo, antes mesmo de começar o desenvolvimento do Road, já estava fazendo aí o Monster Hunter Rise. Então é um jogo que foi pensado para o Nintendo Switch. Muitas empresas tratam o PC como se fosse uma plataforma segregada, então eles lançam jogos para o PC, mas mantém a exclusividade para console, tá? A própria Capcom já fez isso com Street Fighter V, a gente vê a Sony agora fazendo também com vários jogos dela, né? O Death Stranding também foi um jogo lançado exclusivamente para a Playstation, depois chegou ao PC, então muitas empresas fazem uma parceria nesse sentido, né? Pagam pela exclusividade de console, se você quer vender consoles, né? Pelo menos ali naquele nicho específico, aquele jogo só vai poder ser jogado na sua plataforma. E, Lep, se você concorda com isso de um jogo multiplataforma estar sendo lançado de forma exclusiva, você não acha que a Capcom está indo contra os próprios consumidores dela? Então, meus amigos, se for para dar a minha opinião, Eu prefiro sim que jogos multiplataforma sejam lançados para todas as plataformas, se possível, até mesmo poderiam ter crossplay para todo mundo poder jogar junto, né? Esse seria o mundo ideal. Porém, acima do mundo ideal existe o mundo dos negócios, então, muitas vezes, quem paga mais alto leva, né? Uma empresa, no fim das contas, o que ela quer é lucros e ela também tem seus planos para a franquia. Nesse caso, a Nintendo, desde quando pensou no Nintendo Switch, muito provavelmente, ela já pensou nisso, né? Negociou com a Capcom. Olha, eu queria um jogo de vocês aqui exclusivo. Eu sei o quanto essa franquia tem peso no Japão, eu sei o quanto essa franquia tem peso nos consoles portáteis, né? Isso vai ser bom para a minha plataforma, vai vender minha plataforma, então, eu quero isso. Pagou por isso, negociou com a Nintendo, então, são negócios, né? Então, mesmo que eu tenha a minha preferência, ou a minha opinião de que franquias multiplataforma, né? O mundo ideal é que elas sejam lançadas para todas as plataformas, quem sou eu na fila do pão nesse caso, né? Porque aí, já é o mundo dos negócios, se é vantajoso para a empresa, ela vai estar fazendo, ela tem ali também o seu planejamento, beleza? Então, o que cabe a nós aqui, se você quer muito jogar, se você tiver condições, é se organizar e tentar jogar, né? Caso contrário, espere um futuro lançamento, ou aproveite outros jogos da franquia, tem jogos muito bons que já estão disponíveis aí no mercado, que você pode estar jogando também, beleza? Pelo menos, eu enxergo dessa forma. Agora, falando no Monster Hunter World, barra Iceborne, Leps, você acha mesmo que o Iceborne encerrou o seu ciclo? Olha, meus amigos, eu diria para vocês que sim. Sabe por quê? Porque a gente teve aí Natal, teve o Ano Novo, teve o aniversário de três anos da franquia, e a Capcom não lançou absolutamente nada para comemorar esses momentos, né? Quem acompanhou o jogo desde o lançamento, sabe que a Capcom nunca deixou esses momentos passar em branco. Sempre teve algum evento especial, sempre teve, né, algum festival, alguma armadura, alguma coisa comemorativa, e dessa vez passou totalmente em branco. Com a conclusão que a gente chega com isso, de fato, Iceborne encerrou o seu ciclo com a chegada do Fatalis e com a atualização ali da Safjiva, né? Onde eles modificaram para você conseguir fazer um modo solo nela jogar sem precisar jogar com outros jogadores. Ali praticamente encerrou, eles colocaram também os eventos de forma permanente. Antes os eventos seguiam, antes os eventos seguiam uma agenda, agora eles estão fixos, né, de forma permanente. E, a partir desse momento, a gente vê que Iceborne realmente encerrou o seu ciclo. Então, se você estava esperando novos monstros, Ark Tempered chegando, né, muito provavelmente acabou de fato. Agora a equipe parece estar completamente focada em Monster Hunter Rise e num futuro jogo Monster Hunter, que seria o provável Monster Hunter 6 ou Monster Hunter World 2, a gente poderia chamar assim, tá? E o que a gente já sabe desse possível Monster Hunter futuro para consoles? Bom, como vocês viram, vários leaks de fato se confirmaram, né? O próprio leak do lançamento do Rise para PC, ele foi vazado há muito tempo atrás, né? Ano passado ali, por meados de outubro, a Capcom teve um ataque hacker violento, muitas coisas vazaram, foi lá que o pessoal descobriu que o Rise estava sendo desenvolvido também para PC e agora que a gente viu isso se confirmando, outras coisas, né, como projetos Resident Evil meio que se confirmando por aí também e tinha um vazamento que apontava que Monster Hunter 6 está em desenvolvimento e a janela de lançamento programada é para o segundo quadrante do ano fiscal de 2023. O ano fiscal de 2023 começa em abril e se encerra em março de 2024. O segundo quadrante, ele pega ali, ó, a gente tem abril, maio, junho, né? Esse seria o primeiro quadrante, então julho, agosto, setembro. Então, o novo Monster Hunter para consoles estaria programado segundo os leaks para chegar entre julho e setembro de 2023, ou seja, mais de dois anos à frente do momento atual que é quando eu estou gravando esse vídeo. A gente vai ter que esperar bastante até lá. Quem tiver a oportunidade de jogar o Rise, né, já vai conseguir tirar um pouquinho dessa ansiedade, aproveitar o jogo, né, seja ali no Nintendo Switch ou seja no PC. Quem não tiver vai ter que segurar as pontas por mais um tempo aí, pelo menos mais dois anos e particularmente, amigos, eu prefiro que demore mesmo, porque a qualidade que o Road trouxe, o Iceborne trouxe, foram enormes e eu não quero que essa franquia foque apenas no dinheiro, nos lucros, recicle e lance algo rapidamente. Eu espero de verdade que o próximo jogo da franquia tenha o mesmo padrão de qualidade, tá? Novos monstros, novos mapas, uma história caprichada também, cutscenes, né, que foque também na língua portuguesa, como fez, e tem avanços de mecânicas, como a gente já viu, que eles testem exaustivamente e deixem o próximo jogo tão divertido e com mecânicas boas para a gente poder jogar nos próximos anos e a próxima geração aí, assim como aconteceu com o Road to Iceborne. Então, demore o tempo que precisar, eu só quero que o jogo seja bom, não quero que lancem algo às pressas, assim como aconteceu com o Cyberpunk aí da vida e, né, jogue a franquia no lixo. Então, que demore, se tiver que esperar mais dois anos, espero tranquilamente. esse é o meu modo de ver, tá, pessoal? Agora, algo que me conforta, de certa forma, é que os leaks também apontam que em 2022 a gente vai ter um novo jogo da franquia Dragon's Dogma. Seria o Dragon's Dogma 2 e ele seria lançado também nesse período aí entre julho e setembro de 2022. Eu tenho olhado essa franquia recentemente, eu comprei o jogo, ela tem várias classes também, parece ter um sistema de RPG bem profundo, muitas similaridades também com Monster Hunter e, de repente, meus amigos, vou até trazer pra vocês conteúdo desse jogo. E é um jogo que eu acho que tem potencial demais se ele for lançado aí em 2022, é um jogo que realmente eu entro no hype, tá, e que pode segurar bem até a chegada de um novo Monster Hunter agora para os consoles e para a nova geração, tá. Se você já jogou Dragon's Dogma, deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essa franquia, sobre esse jogo, se você gostaria de ver conteúdo por aqui também, tá. Então, meus amigos, se você está esperando o próximo Monster Hunter, pode ficar aí bem tranquilo tomar um maracujá, porque realmente vai demorar, tá. Vai demorar um tempinho ainda, mas que venha com qualidade e que venha aí da forma que a gente espera, né, que a Capcom continue fazendo um bom trabalho. Até lá também vai ter, muito provavelmente, a expansão do Monster Hunter Rise, então, a galera que tiver a oportunidade, pelo menos, vai conseguir jogar e se manter ativo aí na franquia até a chegada de um futuro jogo para os consoles, tá. Então, esse foi o vídeo, eu queria responder algumas dessas perguntas que eu acabo recebendo com frequência aqui e fazer um vídeo, né, de bate-papo com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse estilo de vídeo, né, às vezes pegar um assunto bacana assim, simplesmente fazer um vídeo de tema um pouco mais livre, um bate-papo, né, saber a opinião de vocês também, eu acho que é bem legal. Beleza? Então, deixa a avaliação aí com like ou dislike, se você não gostou também, o comentário e, se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever para não perder nenhum vídeo, é só ativar o sininho. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos, forte abraço, valeu e fui! e, se você é novo por aqui,